Fala aí galera, aqui o William mais uma vez, mais um vídeo da série Vocês Perguntaram, e hoje em especial as perguntas, as três perguntas escolhidas vão ser sobre o monitor da AOC de 23.8 polegadas, o modelo que você deve estar vendo aqui na descrição do vídeo ou aqui no título principal, eu não decorei esse modelo ainda, para mim é um modelo de 23.8 polegadas, então como vocês estão vendo aqui, ele está reproduzindo aqui, bonitinho, deixei de salvo aqui as perguntas que eu selecionei, bom, o modelo do monitor é o 24B1XHN, ele é um monitor de 23.8 polegadas Full HD, ele é da linha Office, não é gamer, mas oferece uma excelente qualidade de imagem, e um excelente custo-benefício, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, caso vocês tenham mais dúvidas, também vou deixar aqui o link, ou no final do vídeo, ou aqui na descrição do vídeo, do unboxing, do review, da minha experiência com ele quando completou um ano, e eu ainda estou com ele, para vocês verem como ele é bom, Então a primeira pergunta é, alguém sabe se ele tem alto-falante interno? Não, esse aqui é um monitor, e esse monitor em específico não tem alto-falantes, as únicas conexões que ele tem é a VGA, para você conectar seu computador ou notebook que tem essa saída, HDMI e uma conexão, uma saída de som, cabo P2, para você conectar, ou o seu fone de ouvido, ou caixinhas de som, tá? Você pode fazer isso também conectado direto no seu PC, mas se você quiser fazer diretamente pelo monitor, você consegue. Lembrando que isso só vai funcionar, se o monitor estiver ligado ao computador via HDMI, aí o computador vai mandar o áudio via HDMI para ele, e ele manda para a saída do fone de ouvido, beleza? Então, essa aí foi a primeira pergunta. A segunda, a pessoa colocou assim, Mano, ele pega um notebook da Samsung, o meu não é dos atuais não, acho que o ano é 2015 ou 2018, mas tem entrada HDMI. Cara, se ele tem entrada HDMI, ele vai funcionar normalmente. Qualquer aparelho que você tenha, que tenha essa conexão HDMI, vai funcionar nesse monitor, tá? Assim que você plugar, e o seu dispositivo mandar o sinal, ele vai reproduzir. Então, seu computador, seu Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, Xbox, desse que tenha HDMI, aquelas... Aqueles conversor digital, tá? De TV aberta. Também se você conectar via HDMI, ele vai dar imagem normalmente. O som também vai sair, né? Pela saída P2. E é isso. Vai funcionar normal, não importa o ano. Desde que tenha HDMI, ele vai funcionar. Lembrando que se você for usar a conexão VGA, VGA é somente vídeo, tá? Não vai áudio, HDMI que vai os dois. Beleza? E a última pergunta é, como regula a inclinação dele? Muita gente perguntou isso, porque acha que é muito difícil. Eu vou virar ele aqui pra vocês. Deixa eu voltar pro vídeo da lareira, que aí fica bem mais visível aí pra vocês. Tá? Eu vou virar ele aqui um pouquinho, né? Como vocês estão vendo, ele tá angulado, né? Pra minha altura. Então você pode segurar aqui embaixo e aqui em cima e forçar ele pra frente, tá? Pra ele ficar reto, que nem ele tá agora. Ou virar pra trás, empurrando aqui a parte de cima, tá vendo? E dá pra angular bastante, ó. Vocês estão vendo aí a diferença, né? Como aqui, ó. Pra minha altura, esse aqui fica muito angulado. Então eu desço um pouquinho, eu gosto assim, tá? Ele não tá totalmente reto, ele tá um pouquinho virado pra trás. Porque eu tô um pouco mais alto, né? Do que o campo de visão dele. Então fica mais cômodo pra mim, assim, tá? Beleza? Bom, esse foi o vocês perguntarem de hoje. Três perguntas, três respostas aí. Se vocês têm perguntas sobre o monitor, ou sobre alguma coisa do meu setup, deixa aqui nos comentários. Quem sabe a sua pergunta vai ser escolhida no próximo vídeo. Beleza? Galera, por hoje é só. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!